Olá, amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um Estúdio Show Livre. Hoje, na edição 412, nós recebemos o grupo de rock mais carnavalesco do mundo. Com vocês, os Velhas Virgens, com o seu Carnavelhas. Ouvir dizer que o judiã não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Ouvir dizer, ouvir dizer que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Eu vivo pela noite No sereno da madrugada De butiquim, butiquim De batucada em batucada Com a lua de abajur E o céu de cobertor Como o vampiro brasileiro O vento carneiro ao seu dispor Ouvir dizer, ouvir dizer Que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Eu não curto a luz do dia O escuro é que é meu amigo Quando eu ouço o galo cantar Sei que tô correndo o perigo Minha cruz é trabalhar E chacoalhar na condução Mas pra fugir do batente Prefiro até ir pro caixão E chacoalhar na condução E chacoalhar na condução Quando bate a ave maria Meu cansaço descontinua Eu caio no colo da noite E acordo no colo da rua O sangue que me seduz É a cerveja gelada Cavaco sul do pandeiro Guitarra e mulata sanhada Ouvir dizer que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Ouvir dizer que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar, ouvi dizer Que hoje o dia não vai nascer Alô, André, esquecer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar, ouvir dizer Que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvir dizer que hoje o sol não vai raiar Só pro samba continuar Ouvi dizer, ouvi dizer Que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvi dizer que hoje o sol não vai ganhar Só pro samba continuar Ouvi dizer que hoje o dia não vai nascer Só pra gente não parar de beber Ouvi dizer que hoje o sol não vai ganhar Só pro samba continuar Eu não curto a luz do dia O escuro é que é meu amigo Quando eu ouço o galo cantar Sei que tô correndo o perigo